Olá, meu nome é Omar Gabriel, sou analista de negócios do CIPAC e vou ministrar essa videoaula sobre o processo de requisição de manutenção, desde o cadastro da requisição de manutenção até a sua avaliação da qualidade, qualidade do serviço e finalização da requisição. Antes de mostrar o cadastro no CIPAC da requisição de manutenção, eu gostaria de comentar um pouco sobre infraestrutura. A infraestrutura possui quatro grandes áreas, no nosso caso, área de manutenção, projeto obra e meio ambiente. Então nós temos manutenção, projeto obra, meio ambiente e, para esse técnico, avaliação. Então nós temos quatro tipos de requisições de infraestrutura, ok? Toda e qualquer demanda parte dessas requisições. Quem avalia essas demandas é, no nosso caso, a unidade de superintendência de infraestrutura, que denominamos de superintendência de infraestrutura ou outras instituições denominam de prefeitura, mas é a mesma nomenclatura, tem as mesmas atribuições. Então, o fluxo da requisição de manutenção, comentando mais um pouco, focando na requisição de manutenção, começa com o seu cadastro. Então nós temos o cadastro da requisição, depois do cadastro dessa requisição, a unidade de infraestrutura, ela recebe essa requisição, faz uma triagem dessa requisição, em seguida, emite e abre uma ordem de serviço e vai uma pessoa, um técnico, até o local do serviço que foi solicitado para fazer uma avaliação. Então, essa avaliação, com base já na ordem de serviço que foi gerada, eles vão avaliar se precisa, o que é que precisa ser feito para ser adquirido para fazer o serviço. Às vezes não precisa de nenhum material, às vezes precisa de material. Depois de executar o serviço, essa requisição vai passar por uma avaliação da qualidade. Então, quem pediu, quem cadastrou a requisição, a unidade que cadastrou a requisição, o secretário lá daquela unidade, o servidor daquela unidade lá do final, do usuário final, ele vai ter que avaliar a qualidade do serviço. Caso ele não avalie a qualidade do serviço, a unidade dele vai ficar bloqueada de cadastrar novas requisições de infraestrutura, seja de obras, seja de parecer técnico, avaliação ou de meio ambiente e até mesmo a de requisição de manutenção. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o cadastro. Então, eu estou logado com o usuário que é requisitor de infraestrutura. Então, para cadastrar requisições de infraestrutura, eu preciso ser requisitor de infraestrutura. Quem cadastra essa requisição? Pessoas com esse perfil, que estão lotadas nas unidades, usuários finais, secretários, então cadastram requisições de manutenção. Quando eu vou cadastrar? Quando eu quero, por exemplo, eu quero pintar essa sala aqui, está muito suja. Então, eu vou lá e cadastro no CIPAC, abro requisição de manutenção, infraestrutura do tipo manutenção. Eu quero trocar uma luminária, trocar um ponto de tomada, corrigir a minha porta que está emperrada, a porta da minha sala. Então, eu abro uma requisição de manutenção para a infraestrutura. E a infraestrutura? A infraestrutura possui algumas atribuições. Focando mais na diretoria de manutenção, no setor de manutenção da infraestrutura, uma das competências deles é o quê? É justamente fazer a prestação de serviços, de abastecimento de água, relacionada à energia, outros pontos aqui discriminados, de telefonia, de lógica, drenagem, desigualdamento sanitário, certo? Outras atribuições é gerenciar a manutenção das edificações. Toda manutenção das edificações, dos prédios, dos imóveis, é de competência da unidade de infraestrutura, certo? E outras competências, assim como executar toda a política de manutenção da instituição, é de competência dela, tá? Então, eu vou cadastrar aqui uma requisição de infraestrutura. Então, eu venho aqui no portal administrativo do CIPAC, infraestrutura, manutenção, cadastrar requisição. Então, o sistema vai abrir para mim o formulário de cadastro da requisição de manutenção e eu vou inserir essas informações. Então, estou logado aqui com uma pessoa que tem essa permissão de requisitor de infraestrutura. Vejam que o tipo de requisição já vem marcado, que é o padrão, que foi pelo fato de ter selecionado lá o link manutenção. E, logo em seguida, o sistema impede o imóvel. Então, nós temos, você pode trabalhar com imóvel ou não, tá? Então, nós temos o módulo de patrimônio imóvel, onde está lá cadastrado todos os imóveis da instituição e seus respectivos prédios. Se estiver ativo, então, você pode configurar o sistema para ativar, tá? Por meio de um parâmetro. Então, se estiver ativo, eu vou poder vincular, tá? O sistema vai solicitar, obrigatoriamente, o vínculo com o imóvel e com o prédio. Ah, e qual a utilidade disso? A utilidade é que eu posso gerar quantas requisições, quantos serviços de manutenção foram feitos no prédio X, no prédio Y, no imóvel Z. Quanto eu gastei com requisição, com manutenção, relacionado ao material do almoxorifado? Então, eu tenho como saber esse custo. Quanto eu gastei com material de bens imóveis no prédio X, no prédio Y, no imóvel Z. Então, por isso, essa vinculação é importante, tá? Para isso, é preciso implantar primeiro o patrimônio imóvel, tá? Se quiser usar esse vínculo com o imóvel. Se não quiser usar, não precisa implantar lá primeiro. Pode já implantar o módulo de infraestrutura sem problemas. É requisição de manutenção. Então, eu vou escolher aqui o imóvel. Vou escolher o imóvel. Nós temos aqui esse imóvel área 2, campus universitário área 2. Aqui esse campus, ele possui, ele pede a zona. O que é a zona? Tá? Nesse imóvel, especialmente, ele é dividido em partes, né? O terreno é dividido em partes. E essas partes, o terreno, denominamos aqui de zona, tá? Então, é opcional. Elas são cadastradas no módulo de imóveis, né? De patrimônio imóvel. Então, pode ser cadastrado ou não. Se o imóvel não tiver zona, você não cadastra. E aqui não será solicitado pelo sistema. Então, aqui eu vou colocar a zona 3. Nessa zona 3, ele vai me dizer quais os prédios estão nessa zona 3. Certo? Eu vou escolher aqui esse prédio. Esse prédio em tendência de informática. Então, eu vou inserir ele na requisição. Então, inseri. Vou informar aqui os dados do solicitante. Ou seja, quem está pedindo. Eu vou dizer que meu ramal é esse, que estou disponível para atendimento, né? Para visita técnica do executante. Então, essas informações são para isso. Para que o executante lá, a unidade de infraestrutura, se comunique comigo se for necessário. Então, eu vou colocar aqui meu nome, meu telefone, meu ramal. Vou colocar o e-mail. E aqui eu vou colocar o horário que eu estou disponível para atendimento. Aqui eu vou escolher o ambiente, o tipo do serviço. Então, no tipo do serviço, eu vou dizer qual ambiente. É um corredor, é uma área coberta. Vou colocar aqui corredor. E em seguida, vem aqui as grandes áreas. Certo? Então, eu tenho aqui as áreas, os grandes grupos de manutenção, ar-condicionário, instalações elétricas, instalações hidráulicas e os outros. Logo abaixo, eu tenho os subgrupos e aqui os serviços. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu quero um ponto de iluminação na minha sala. Então, eu vou aqui pedir esse ponto. Eu só posso selecionar um serviço e um grupo. Então, se eu marcar aqui, por exemplo, falta de água, então só pode ser ele. Então, aqui eu vou colocar ponto de iluminação. Eu vou descrever. É solicito ponto de iluminação para melhorar o ambiente. Exemplo, né? E aqui o local. Esse local não é o imóvel, não é o prédio. É um local mais específico. Por exemplo, sala 107. Pronto. Posso colocar mais alguma observação, adicionar um documento. E aqui eu vou, que pode ser uma foto aqui, né? Eu posso continuar. Então, eu vou continuar com o cadastro da requisição de manutenção. Aqui neste passo, eu vou informar a unidade de custo. Essa unidade de custo é importante se o serviço for precisar de material. Ok? Porque quando a unidade de infraestrutura recebe a requisição, vai fazer uma triagem, né? Que eu falei no início. Vai fazer uma triagem, vai abrir a ordem de serviço, vai uma pessoa até o local fazer uma vistoria. E se for precisar de material, vai ser gerada uma ordem, vai ser gerada uma requisição de material que vai ficar vinculada a essa requisição de manutenção. E essa requisição de material, ela gera um custo, tá? A gente pede no almoxarifado. No nosso caso aqui, a gente pede no almoxarifado. E essa unidade de custo, ela que vai custear, ela que vai bancar com essa despesa. Então, na hora de confirmar o atendimento lá da requisição de material, lá no almoxarifado, a unidade de custo que vai ser apontada vai ser essa daqui. De onde vai sair o recurso para suprir o almoxarifado. Almoxarifado, ok? A gente vai ver com mais detalhes disso mais na frente. Então, para a gente fechar aqui esse cadastro, eu vou gravar e enviar e deixar a unidade aqui, superintendência de informática. Vou deixar essa unidade. Pronto, então, cadastrei a requisição, ok? Então, gerou para mim aqui uma requisição 3692 barra 2018, e a requisição foi encaminhada para a superintendência de infraestrutura. Neste caso, ela foi encaminhada direto porque está configurado para ir diretamente para a unidade de infraestrutura. Mas o sistema é configurável para que a requisição passe pela chefia se for desejável. Então, existem parâmetros, existe um parâmetro aqui de configuração do sistema que permite que a requisição passe pela chefia primeiro, e após isso ir para a unidade de infraestrutura. Nesse caso aqui não. Aqui está configurado para ir direto para a unidade de infraestrutura. Ok? Então, cadastramos a requisição. Então, esse é o cadastro. Ah, e como é cadastrado os dados, os grupos de manutenção? Ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é cadastrar aqueles grupos de manutenção. Eu vou acessar aqui o módulo de infraestrutura com o usuário que é superintendente, superintendente de infraestrutura ou gestor de obra. Estes duas permissões podem cadastrar, podem cadastrar os grupos de manutenção. Então, acessando o módulo de infraestrutura, aqui no menu cadastro nós temos grupos e subgrupos de manutenção. Acessando o listar ou terá, eu tenho aqui os grupos criados. Então, por exemplo, aqui eu tenho, posso criar um novo grupo, um novo grupo, manutenção de ar condicionado. Um exemplo. Ou manutenção de ar, para ficar um nome menor para aparecer lá nas colunas. Então, aqui eu vou só repetir para a título de visualização, de aula. Então, eu posso colocar manutenção e até descriminar melhor aqui embaixo. Manutenção de ar condicionado. Então, cadastrar. Então, cadastrei e vou agora colocar os subgrupos do ar condicionado. Manutenção de ar, eu vou clicar aqui em cadastrar novo grupo e aqui eu vou colocar peças de ar condicionado. Um exemplo, né? Cadastrar, cadastrei aqui. Eu posso ainda o subgrupo deste grupo, né? Então, nós temos o grupo, o subgrupo e o filho desse subgrupo. Então, eu vou colocar aqui a peça de ventilação. O subgrupo, né? Peça de ventilação. Dias para avaliação. Então, a requisição de manutenção, conforme eu falei, ela no final, ela precisa, depois que o serviço é executado, né? Ela precisa ser avaliada. A qualidade precisa ser avaliada. A qualidade do serviço. Ah, quantos dias, eu posso estipular quantos dias para avaliação, né? Ah, dez dias. Então, eu tenho dez dias para avaliação. Se durante esses dez dias, depois da execução de serviço, não for avaliado, a unidade que pediu a requisição, que solicitou o serviço, ela vai ficar bloqueada. Então, eu vou cadastrar aqui, cadastrei e vou acessar aqui o cadastro da requisição de manutenção novamente, para a gente enxergar esse novo grupo que foi adicionado. Quem pode adicionar esse grupo? Pessoas com permissão de superintendente de infraestrutura ou gestor de obras, ok? Então, eu estou acessando aqui o portal administrativo, para mostrar esse novo grupo que foi adicionado pelo módulo de infraestrutura, né? Então, fizemos o cadastro, fizemos o cadastro da requisição e de manutenção, e agora eu mostrei os grupos e subgrupos, como aparecerem, como cadastrar para aparecer lá no cadastro da requisição para o usuário final. Então, voltando ao portal administrativo, infraestrutura, manutenção, cadastrar requisição. Então, vamos observar que foi adicionado mais um grupo de manutenção. Esses grupos, eles podem ser, posso alterar a nomenclatura e podem também ser inativados, para que o usuário não solicite mais serviços relacionados a este grupo. A unidade aqui desse usuário, ela tem, veja que tem alguns processos para receber, que não foram recebidos. Um outro bloqueio em relação às requisições é o não recebimento de processos pela unidade. Então, quando você receber fisicamente o processo, é preciso receber esses processos para que a unidade fique desbloqueada e possa fazer as requisições. Então, tem aqui alguns processos, dois processos, vou receber esses processos. E voltando ao portal administrativo, vou tentar novamente acessar o cadastro de requisição de manutenção para demonstrar os grupos que foram inseridos. No caso, o grupo de manutenção de ar. Então, voltando ao portal administrativo, após ter recebido esse processo, que essa unidade tinha processos, então, infraestrutura, manutenção, cadastrar requisição. Então, vou acessar aqui o formulário novamente, e cadastrar requisição, e vamos observar que temos mais um grupo criado e que podemos solicitar serviços para este grupo. Então, voltando aqui ao portal administrativo, podemos acompanhar e verificar os novos grupos que foram criados. E vejam que temos aqui o grupo manutenção de ar. Então, eu posso solicitar já a minha pecinha lá de ventilação. Ok? Então, vimos aqui a primeira parte do vídeo do processo de requisição de manutenção, depois teremos as outras partes em outros vídeos. Então, na próxima vídeo, teremos a parte 2 do processo de requisição de manutenção, que é a parte do atendimento, como fazer essa triagem através do módulo de infraestrutura. Até a próxima!